Música Você foi de ferrada no meu coração Agora não vem cuidar dessa missão Você foi pela minha vida A pior tem que terminar E você foi pela minha vida A pior tem que terminar Alguém, jovem! Valeu meu filho, trefeito É o barco da cachaça e zelera Você foi de ferrada no meu coração Agora não vem cuidar dessa missão Você foi pela minha vida A pior tem que terminar Você foi pela minha vida A pior tem que terminar Olha meu papai Vamos lançar a porra ali Segura, tá ali só O barco é seu sorriso Música 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 Música